Oi pessoal, como estão por aí? Hoje vamos compartilhar um episódio que foi gravado há dois anos, onde eu analisei diversas marcas de barras de cereais para auxiliar vocês a fazerem escolhas mais conscientes na hora das compras. É importante lembrar que a ideia desses episódios de análise não é ficar sugerindo marcas, mas sim mostrar os pontos importantes na hora de escolher os produtos. Além do mais, hoje já existem muitas outras marcas que não existiam na época que esse vídeo foi gravado. Eu também queria lembrar que aqui no canal já temos a receita da barrinha de cereal caseira, muito gostosa e bem mais em conta que as boas versões industrializadas. Vale a pena testar aí na tua casa. Eu espero que vocês gostem, se as dicas forem úteis não esqueçam de compartilhar com os amigos e deixar o like. Se puder, sigam em casa, fiquem bem, até mais! Esse ano eu ensinei aqui no canal o preparo da barra de cereal. O problema é que com a correria do dia a dia muita gente acaba recorrendo às versões industrializadas e para piorar, as barrinhas mais baratas disponíveis no mercado são de má qualidade. Para ajudar vocês a fazer escolhas melhores e não cair em ciladas na hora das compras, hoje eu vou mostrar basicamente três pontos-chave que devem ser observados no rótulo das barrinhas. O primeiro ponto que eu destacaria é verificar a presença ou não de açúcar na lista de ingredientes que fica no rótulo do produto. E aqui é importante ficar atento porque o açúcar pode estar mascarado com diferentes nomes, como maltodextrina, dextrose, sacarose, glicose, açúcar invertido, xarope de glicose, entre outros nomes que eu vou falar mais adiante. O melhor sempre é escolher opções adoçadas apenas com a fruta, ou melado ou mel. Outro ponto é observar qual tipo de gordura foi adicionada pelo fabricante, optando por marcas livres de gorduras ou a base de óleo de girassol. Infelizmente, a maioria das marcas acaba colocando apenas óleo vegetal, ou seja, não especifica qual óleo foi utilizado e nesse caso o produto pode conter gordura trans que é prejudicial para nossa saúde. O terceiro ponto é verificar a presença ou não de aditivos alimentares, como corantes, estabilizantes, conservantes, aromatizantes. Como exemplo, tem o corante caramelo, o poliglicerol. A dica aqui seria evitar produtos que utilizem essas substâncias. Agora, analisando as principais marcas de barrinhas disponíveis no mercado, eu vou começar por essas aqui mais populares, a Ritter, de banana, aveia e mel, a Nesfit, cereal mix snack, a Nutri, de castanha com chocolate, a Trio Nuts e a Sucrilhos sabor chocolate. Elas têm em comum a grande quantidade de açúcar que aparece com diferentes nomes. Por exemplo, essa aqui da Ritter tem na lista de ingredientes açúcar, glicose, açúcar invertido, açúcar de novo, maltodextrina, mel, extrato de malte. Essa aqui da Nesfit apresenta xarope de glicose, polidextrose, açúcar invertido, açúcar de novo e mel. A da Nutri apresenta açúcar, extrato de malte, xarope de glicose, açúcar de novo, açúcar mascavo, açúcar invertido e polidextrose. Além dessa grande quantidade de açúcar, as barrinhas da Trio, Sucrilhos, Nesfit e também outro exemplo, a Supino original, contém gordura vegetal sem especificação, ou seja, podem conter gordura trans. Já a da Ritter, Trio Nuts e a Quaker, fruta com aveia, contém como gordura o óleo de palma, que é uma gordura saturada. O problema aqui não é a gordura saturada em si, mas a questão da sustentabilidade. Como o cultivo da palma e consequentemente a produção da sua gordura tem crescido muito nos últimos tempos, muitas florestas têm sido queimadas para dar lugar a novas mudas dessa planta. Então caso tu optes por um produto com óleo de palma, escolha os que especificam que esse óleo foi produzido de uma forma sustentável. Das barrinhas já analisadas, a única que traz essa informação é a Supino. Lembrando que além de gordura de palma sustentável, ela também tem gordura vegetal sem especificação. Além da grande quantidade de açúcar e gordura de má qualidade, essas barrinhas também têm em comum a presença de aditivos alimentares, como conservantes, estabilizantes, aromatizantes e corantes. Esse segundo grupo que eu vou analisar são pegadinhas, porque como elas são um pouco mais caras, muitas pessoas acabam comprando como se fossem saudáveis. Aqui como exemplo eu tenho a Nuts Bar da Banana Brasil, a Dolgener e a Mixed Nuts da Agital. Por exemplo, essa aqui da Dolgener, apesar de ser adoçada com açúcar e mel, tem bastante sementes, mas em compensação possui margarina e estabilizantes na sua composição. Essa aqui da Agital diz na frente que é sem glúten e é importante lembrar que nem tudo que é sem glúten é saudável. Na sua composição ela possui xarope de glicose e gordura vegetal sem especificação. Essa aqui da Nuts Bar possui uma observação de zero adição de açúcar, mas na verdade na lista de ingredientes contém maltodextrina e poliodextrose, que são outras formas de chamar o açúcar. Esse próximo grupo são opções consideradas de melhor qualidade em relação às anteriores, possuem menos açúcar, mas ainda existem alguns detalhes importantes que devem ser considerados. Aqui eu tenho como exemplo a B-Nuts da Hartz, a Super Mix da Hartz também, a Muv Cacau da Hartz e a Bio 2 7 Nuts de Damasco. A B-Nuts Golgi e a Super Mix são barrinhas que têm bastante semente, feitas à base de óleo de girassol, mas em compensação possuem xarope de arroz integral orgânico, que é uma nova forma de chamar o açúcar criada pela indústria. A Muv Cacau também é considerada uma boa opção, mas também possui esse xarope de arroz integral orgânico, mas em menor quantidade. Essa aqui da Bio 2 de Damasco também possui bastante semente, feita com óleo de girassol, mas possui na lista de ingredientes, extrato de malte sem glúten, que também é considerado um açúcar. Nesse último grupo estão as melhores opções disponíveis no mercado. Existem outras, mas infelizmente eu não consegui ter acesso. Essa aqui, Levita de Ergelim e Linhaça, possui apenas um tipo de açúcar, a Maltodextrina, e não possui óleo adicionado. Essa aqui, Love Chia da Hartz, é adoçada apenas com a fruta e não possui nenhum óleo adicionado também. Já a Love Paçoquinha, apresenta apenas o açúcar presente no chocolate. A Pikmi, Goji Berry Chia, é feita só à base de fruta, não contém açúcar, nem gordura e nem aditivos. A Salada de Fruta, da Banana Brasil, contém apenas frutas na composição e gordura de palma sustentável. A Bio Whey é adoçada apenas com melado e não possui nenhum aditivo e nem gordura. Esse universo das barrinhas é gigantesco. Eu espero ter conseguido esclarecer um pouco mais os rótulos desses produtos para vocês. Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários ou lá no nosso grupo no Facebook. Hoje eu fico por aqui. Até mais!